O comércio anda animado com a divulgação do Banco Central, que aponta aumento de crédito na praça em 2018. Depois de dois anos em queda, o crédito no Brasil deve retomar o mercado no próximo ano. As projeções do Banco Central mostram que o saldo total de crédito deve aumentar 3% em 2018. Esse acréscimo será puxado pelas pessoas físicas. A redução do endividamento familiar é uma trégua para a inadimplência, o que contribui para os bancos voltarem a emprestar dinheiro. Segundo este economista, o poder de compra e a queda do rotativo do cartão de crédito são os aspectos favoráveis para o consumidor. Com a inflação controlada e com os juros baixos, que é a Selic, que é a nossa taxa referencial, Selic é Serviço Especial de Liquidação e Custódia. É a referência dos juros. Está em 7% e isso facilita para os bancos oferecerem mais crédito, tendo em vista que a inadimplência reduziu. As vendas de eletroeletrônicos não param nas lojas. Para esta autônoma, a facilidade do crediário ajuda na hora da compra. Ah, porque, né, se tu recardando dinheiro devagarzinho, vai pagando, né? Aí no cartão, tanto faz no cartão como no carnê. A loja tem crédito próprio, uma forma de manter a fidelização com os clientes, sem depender de financiadoras, porque sabe que o cliente não tem como pagar à vista. Seu próprio crediário, próprio, né, onde o cliente conquista o seu crédito, ganha um cartão de crédito especial, né, onde dá direito ele comprar até sem entrada, sem juros, quer dizer, uma toda facilidade, porque o nosso crédito é próprio, nós não dependemos de ninguém para dar crédito. O setor de materiais de construção também é crescente. Segundo o proprietário da empresa, dezembro foi um mês bom para ele, porque a loja utiliza linhas de créditos para as compras, tanto para pessoas físicas como jurídicas. Um pessoal que conseguiu pagar suas dívidas, né, aquele pessoal que estava com algum problema, e nós notamos que eles tiveram a preocupação de pagar. E com isso, nós abrimos novamente o crédito para que eles possam fazer as compras, né, principalmente no final de ano, que é um ano, é um final de ano aquecido pelas compras de material de construção. E nós vimos aí que a grande maioria do pessoal que conseguiu emprego, que recebeu dinheiro, eles vieram quitar. O empréstimo também deve se expandir para 7%. Além disso, os juros e a inflação em patamares mais baixos devem permitir que o crédito cresça entre 4,5% e 8%, também para pessoas físicas e jurídicas. De qualquer forma, a expectativa é positiva. E com isso, é a expansão do crédito, não só o crédito direto ao consumidor, mas também através da compra de bens duráveis e semi-duráveis. Legenda Adriana Zanotto